Agora sim começou a ficar frio, já chegou a zero o termômetro e as motos estão completamente cobertas de gelo Os carros estão vindo em direção bem lenta e velocidade lenta, já não sei o que eu estou falando de tanto frio E olha a quantidade de gelo que tem aqui Eu estou coberto de gelo também Bom, é isso aí, eu sou Rodrigo Ventura e sou edições sanitárias pelas curvas da América Fui!